Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cartodoro Zé. Pessoal, você vai fazer uma leitura da semana aí de 5 de aquário, tá bom? Lembrando, pessoal, que uma leitura intuitiva da semana, tá bom? Sal porcigano, sal porrobafe. Tô seguindo o que virar aí, 5 de aquário essa semana, que virar pra vídeo de aquário. Sal porcigano, 5 de aquário. Olha, aquário, vejo você tendo que prestar muita atenção ao seu redor, tá? Prestar atenção nas mudanças, observar as mudanças, olhar mais ao seu redor, entende? Ela tá evitando um certo tipo de desavença, um certo tipo de energia negativa, tá? Porque eu vejo muitas pessoas aí te observando, tá? Dá pra vocês observarem aqui, ó. Deixa eu aproximar mais aqui. Dá, né? Vejo muitas pessoas observando vocês aí, tá? Aqui também. Talvez você tenha que passar, assim, por mudanças, tá? Observar mudanças, é... Pra tá passando essas energias negativas aí, tá? De pessoas ao seu redor. Afaste essas pessoas, tá, aquário? Afaste essas pessoas aí na sua vida. Amizade é o homem, ó, aquário. Olha só, aquário. Muito cuidado com pessoas tóxicas, tá? Pessoas falsas, pessoas sujam, tá? Essa casa aqui, a pior casa que eu acho que tem no baralho é essa. Casa do rato, tá? Mostra aqui sujeira, né? Mostra um monte de pessoas, assim, em volta. Tá? Então, muito cuidado com essas pessoas, tá? Tem pessoas aí tramando a sua queda. Pessoas falando pras suas costas. Tá? Pessoas querendo você cair, tá? Querendo que você caia. Entende? Então, aquário, muito cuidado, tá? Principalmente com amizades, tá? Amizades. Pessoas que você se abre sobre o seu relacionamento, tá? Pessoas que você conta da sua vida, aquário. Então, assim, momento de muita tensão. Isso é só confirmação, né, aquário? Só confirmação, você sabe o que é. Só procurar. Olha, porém, aqui, aquário, ó. Amizade, tá? Eu vejo que tem amizade fiel, tem. Tem pessoas boas, tem. Tá? Inclusive, eu vejo vocês sabendo lapidar, sabendo escolher essas amizades, né? Escolher essas amizades. Eu vejo vocês também virando a chave aí, tá? Virando a chave pra coisas boas, coisas positivas, tá? Eu vejo vocês tendo cuidado espiritual de vocês, focar no espiritual de vocês, pra estar saindo dessa energia negativa, dessas amizades falsas, tá? Dessas amizades negativas. Entende? Então, foca, sim, no espiritual de vocês. Saiba o momento de sair, entrar, né? E vira a chave. Vira a chave que as coisas vão evoluir pra vocês, tá? 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 Exatamente, tá? É preciso saber lapidar as amizades, tá, Aquário? Saber entrar e sair, tá? Porque tem muitas amizades falsas ao seu redor, tá? Tem muitas amizades falsas, pessoas que vão trair sua confiança, tá? Mas, você virando essa chave e afastando essa pessoa, sua vida vai melhorar, tá? Ô, Sinão, o que vem aí pro financeiro de Aquário? O que vem pro financeiro de Aquário? Olha só, Aquário. Eu vejo aqui, sabe? Com fruto do seu suor, fruto da sua lua, da sua persistência, você estará almejando suas conquistas, você estará conseguindo só conquistar o que você vem querendo, né? Você vem pedindo, entende? É, vai ser algo muito bom pra você, né? É um emprego aí que você vem pedindo tanto, você vem batalhando por essa vaga, você vai estar conseguindo, tá? É um emprego bom, tá? É um emprego assim, que vai estar satisfazendo, vai estar te ajudando bastante, entende? É, não foi fácil, não vai estar sendo fácil, vai ter muita luta, muito só aí, na sua parte, pra estar conseguindo, tá? É, por favor, não tá dizendo que pra você não perder a fé e continuar batalhando, que as coisas vão dar certo, tá? As coisas vão dar certo. Vida amorosa, por favor, de fato. Vida amorosa, por favor, de fato. Vida amorosa, por favor. Olha aí. Mais uma vez, aquara, é... Aquela virada de chave, realmente é preciso, vocês sabem, né? É realmente preciso, né? A vida amorosa de vocês aí é, se não anda muito bem, eu vejo vocês tendo que saber administrar a situação, ah, porque não anda bem, é por isso, aquilo, creio eu que seja por conta de influências de pessoas de fora, de amizades de fora, entende aquário? Que as coisas de vocês complicam tudo, né? Mas, assim, é principalmente voltado a você, tá, mulher? Cuida dos produtos de vocês, cuida das suas mentes, tá? Seja menos desconfiada, saiba procurar a verdade, sabe conversar, não acredito em qualquer conversa, fiada de pessoas, né, pra dar certo, né? Pra você, está virando uma chave e está começando um novo capítulo, tá? Está entrando em uma nova história, tá? Então, assim, o diálogo é necessário, tá? O diálogo é necessário e afastar as pessoas negativas ao redor mais ainda, tá bom? Então, esse é o regalo porcigano pra vocês aí pra semana, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Salve porcigano!